Fala galera, eu sou a Vanessa, e aí tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal, estou de boa na lagoa, como é que estão? Amanhã, quem não sabe, é o aniversário da Laís, estamos começando aqui as decorações, mudando as mesas, coisas de lugares, eu vou mostrando um pouquinho para vocês do que vai estar acontecendo aqui, tá bom? De como que vai ficar, como é que tá ficando, as mesas ali, a gente já colocou a mesa ali, ó, para quem acompanha a gente, sabe que a gente leva essa mesa no rio, mas ela vai ser forrada, toda bonitinha, nós vamos improvisar as mesas, com toalha tudo vai ficar bonito no final, belezinha? Sim, quem lembra daquela toalha lá, que eu falei que eu ia usar, olha quem virou ela, tá cortada, tá cortada, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que vai ficar, a gente vai dar uma saída agora, eu preciso comprar umas coisas aí que tá acabando e depois eu volto com vocês aí, beleza? É nóis, família, é nóis. E aí, papai, já tá cansado? Cansado por ir atrás da Laís, né? Ó, pessoal, já é nove horas da noite e a gente tá dando continuidade aí no processo, festa da Laís, dois anos, e olha como que tá minha casa. Tá virada pro ar, mas é nóis, agora eu vou pendurar a cortina aqui junto com o papai, ali já, o papai já arrumou ali pra mim ali, as lembrancinhas, muito obrigado, papai. Então, bora pendurar a cortina agora? Vai, Bé, Bé, a cortina a gente fez com papel crepom, cortou, vou pendurar lá em cima, lá. O que você tá fazendo lá em cima? Seu pouquinho tá tudo suzinho, hã? O que você tá fazendo aqui? Dá pra me dar fita aqui. Dá pro papai? Papai vai colar aqui, ó. Tindiu. Tindiu? Ó lá a nossa cortina de crepom, uhul, viu o papai que cortou tudinho e colou tudinho. Agora, bora desenrolar aqui, ó. Não vai cair, vida. Não, 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 não. Não precisa mais, obrigado. E aí, amor, como é que tá? Igual essa bomba aqui. Tá difícil, hein? Tá muito difícil. Ó, pessoal, tá ficando chique a nossa mesa, hein, ó. Ó, 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 ó. Acabei de tomar um banho agora porque tava feio, hein. Suora que tá uma bagunça ainda, mas nós temos que organizar isso aqui ainda, ó. 11 horas da noite. Ó, ficou bonito lá, hein, bai? O que você acha da gente colocar essa aqui, Tietchan, lá? Eu acho que lá ela vai ficar maneira. Ó, minhas tortas. Todo vapor aqui, meu fogão, ó. Ó, carne moída, de atum, de atum. Vanessa não para, Vanessa não para, não. Papai também tá ajudando pra caramba, né, papai? Vou ver, papai? Ai, ficou lindo, pai. Sua ideia ficou linda. Vai ter que pegar aqueles anzolzinhos, colar lá em cima e aí põe dupla face aí embaixo e cola lá embaixo. Papai, nós somos uma dupla, hein? Ficou chique sua ideia de colocar o balão lá, hein? Colocar lá. Você imaginava que ia ficar bonitinho assim, pai? Não, né? Não, né? Não, né? Só montando mesmo. É, então, a gente vai, tem planos, tudo, planeja, tudo, mas às vezes não é como a gente quer, né? Aí eu fui, vai encaixando aqui, vai encaixando ali, no fim tudo dá certo, pessoal. Olha só que gracinha que ficou aqui, ó. Ficou muito bonitinho. O papai falou que adorou os baldinhos, né, papai? Você gostou? Sua ideia da Hello Fit ali ficou show. A gente pegou esse aqui, esse Happy Birthday, a gente colou pra cá. Eu falei pra ele que não ficou legal, aí a gente colou aqui, ficou maneiro. Bom, galera, uma hora da manhã, então eu não dormi. Ó, mas tá quase tudo pronto, tá tudo muito bonitinho. Só uma espiadinha aí pra vocês. Fala, galera, outro dia a Vanessa já tá de cara nova. Uh, tomei banho já, tô limpinha. Então, tô preparando aqui nos últimos detalhes. Olha os cupcakes que eu fiz aqui, ó. Olha os cupcakes que a Vanessa fez. A Lalia tá doidinha pra cartar as paradinhas. Pegar o quê? Pegar a carninha pra ela. Ela quer a colher, só uma colher. Pronto, vai dar brincar agora. E você, vamos colocar a roupa bonita? Vamos, minha picachã? Vamos, vamos, vamos. De quem que é o parabéns hoje? Deixo. Quantos anos você vai fazer? Faz direitinho. Isso, dois. E cadê o beijo do pai? Eu sou a mãe, e o pai? Cadê o beijo do pai? O quê? Não. Para com isso. Bebê, não. Para de fazer artinha. Você quer fazer bagunça? Olha, pessoal, o papai tá ajeitando. Fique à vontade. Olha, pessoal, a mesa, como que ficou. Daqui a pouco eu mostro o bolo pra vocês. Lalinha, vai deixar o papai doido, menino? Olha, minhas tortas ficaram bonitas, as tortas que eu fiz, olha. É isso aí. Daqui a pouco o pessoal começa a enxergar aí, e é nóis, família. Amor, você tá bonito? Sou bonita, amor. Tá bonito com esse rosa. Fica de pé, fica de pé aí, deixa a gente ver você com a sua blusa rosa. Não, não é pra que a blusa é rosa. Não, é que você fica diferente de rosa, fica reto, olha pra mim. Aí, mano, eu escolho bem as suas roupas, tá vendo, amor? Não, não é só porque é rosa, amor. Lógico que não, porque foi eu que escolhi mesmo. Vamos lá que a bonita vai se arrumar ainda. O papai vai acabar de jeitar ali. E eu vou me arrumar. Daqui a pouco nós voltamos aí. Olha a festa da Laísa. Festa é de quê? Música Pessoal, hoje é aniversário da Lala e eu vou pegar o bolo dela agora pra pôr na mesa. Olha que mesa linda, 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 tudo muito lindo, tudo muito lindo, a Lala mordeu tudo já, um pouquinho. Olha, tudo muito lindo, fofinho. Pega a mãe, vai pegar a colherzinha. Vou pegar o bolo. Olha a Gizene. Vou pegar o bolo. Viu a cara dela, pai. Deixa eu tirar foto? Você nem fez a câmera. Amor, você viu a cara dela pro bolo. Olha, papai. Olha o pé, olha o detalhe do pé. E agora? Mais? Mais? Olha o pé. O que é isso? A cara dela? A cara dela? Certo, que esse o cara dela? A cara dela? Da? A cara dela? Música Essa aí, essa aí, a Sansão está tirando foto. Está tudo filmando aí. Laís, cadê a Pikachu? Cadê a Pikachu, mamãe? Laís? É Kichachang, Kichichang, aí ela fazia Kichichang. Olha lá o chinelo da gente. Lala, olha lá. Olha o chinelo da tia. Olha o sonho dela. Olha o sonho dela. Essa é uma estratégia, né? Oi, gatinho. Oi, gatinho. Não, fala oi pra tia. Fala oi. Fala. Está tão bonitinha. Viva Lala. Viva. Pra Lala, como é que é? É. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. 11, 12, 13, 14, 15, 16 Vamos fazer um abraço Apenas distribuindo Vem cá oよね Só para ver Vou sair Vou dar a pergunta Coito! Coito! Agora vamos pegar um pedaço aqui. Para quem você vai dar o primeiro pedaço? Para quem a gente vai dar? Uau! Nossa, que pedação! Vamos dar para o papai? Que pedação! Vamos dar para o papai o bolo? Tá, papai! E aí pessoal, gostaram da festa? Acabou, sobrou um monte de coisa, esqueci de falar para o pessoal levar. Só que não, né? Quis deixar aí para me comer depois. Brincadeira pessoal, ó. Sobrou um montão de coisa aqui ainda. Olha, sobrou coisa para caramba. O pessoal nem comeu meus cupcakes, porque o bolo estava uma delícia. Suzy Takao, muito obrigado, seu bolo é excelente. Olha pessoal, comente o bolo da Suzy aí. O bolo dela é muito bom. E aí família, essas daqui são minhas irmãs. Essa aqui é uma cara de pelo preta e aquela ali é a cara de pelo branca. E esse aqui é a cara de pelo meu marido branquinho. E é isso aí galera, nós vamos encerrar o vídeo agora, mas vai ter a segunda parte da gente abrindo os presentes. Um beijo, bye bye! Fala bye bye galera! Bye bye! Pessoal que não conhecem a minha família aí... Tchau! 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 Tchau!